Deus me guia nessa longa estrada Me livra do imundo de mente contaminada Que faz a beleza da vida se ofuscada Aquele que conspira traíra na madrugada Alma perturbada que apaga tudo que é belo Criatura da calada que destrói qualquer castelo Abutre no duelo, encarnação de Caim Mas eu não sou Abel e você não será meu fim Fecha meu coração pra não entrar tanta maldade Deixa aberto pra aqueles que me amam de verdade Que a vaidade não seja mais que minha virtude Pra seguir sereno no mundo violento e rude Que o ódio e a ganância nunca me afaste do amor Alivia esse peito voltado de rancor Sei que não passo demais um pecador Que sempre te procura nos momentos de dor Com uma pá de ideia buscando ideais Justiça, liberdade só Eu quero pai, jamais vou deixar pra trás Quem me ajuda, quem vem pra seguir Deus Não pode andar com Judas O falso não muda o coração do guerreiro Que sabe quem é quem, os de mentiros verdadeiro Arma, droga, bebida, buceta e dinheiro Faz até o mais tranquilo cair em desespero O tempo inteiro eu vejo vários se afundar No mundo maluca, menos mais um amanhã chorar Tanta oração não conseguiu impedir Que o sonho de grandeza fizesse mais um cair Coroa triste, família angustiada Sentindo a dor da Deus na lágrima derramada Ostentação, enfeitiçando a molecada Mundo de ilusão que arrasta vários da quebrada Vejo dor, morte e muito sofrimento Um ampar de manos jogando a vida no vento Baladas banais, mulheres infiéis Inímigos mortais, ciladas e cascavéis Tem que ser forte, pra não deixar se levar No caminho várias pedras esperando tu tropeçar Da caixa d'água, morro no peão Outro ligeiro, não sou bobo, ganho louco Na pele de cordeiro Não sou herdeiro, pai pobre, mãe falecida Mas um sobrevivente que teve infância sofrida 27 de idade, sobrevivente na guerra Jennifer e Nanda, minhas sementes na terra E é por elas que eu não paro de lutar Não perco a esperança e o brilho no olhar Pra poder enxergar na noite traiçoeira Lotada de pilantra e vagabunda interesseira Pronto pra enfrentar qualquer tipo de barreira Busco a felicidade, nem que eu leve a vida inteira Isso aí, pra são Jardim Castelo Amor, paz, Angaíba, Anóis Os onze garotos, Caixa d'água, o batô Rona Leste, Angaíba, Jaú, Morro Vila Cisro, Verônia é nóis Corró, Ticoatira, Vários de Singapura Vila do Sapo, Jus no Castelo E Deus olha por nós E é por elas que eu respeito total Me apoia aqui de novo a paz Não é nóis 360 graus, retornando os heróis Rouco, Caí, Guilherme, Eu não deixo de sonhar E é por elas que eu não paro de lutar Os meninos do povo, a família, Dona Rússia e Neva Eu já deixo de primeiro lugar E é por elas que eu não paro de lutar Amo vocês, é por elas que eu não deixo de sonhar E é por elas que eu não paro de lutar Os meninos do povo, deixo mais um vingador Tento corrigir, foi E assim eu sigo minha sina E é por elas que eu não deixo de lutar Deixar um soldado, é que isso mesmo é poluição Vai, Neurótico de guerra E é por elas que eu não sei o pai E é por elas que eu não deixo de sonhar E é por elas que eu não deixo de sonhar E é por elas que eu não deixo de lutar Os meninos do povo, a família, Dona Rússia e Neva Os que me apoiam, fortalece a corrente Fecha comigo, é isso aí, paz